Agora, alguém sabe me dizer, vocês da imprensa, qual a validade da vacina? A pessoa toma e fica imune por quanto tempo? Responda aí. Aprendeu na faculdade para não responder a pergunta do entrevistado, né? Mas parece que são seis meses, então a gente vai ter que conviver com isso. E acho que alguém vai perguntar, se já não perguntou também, por quanto tempo que a vacina vai proteger. Nós não sabemos ainda, né? Porque não vai ter o tempo de estudo suficiente para saber se depois da segunda dose se vai ser como a gripe que tem que vacinar todo ano ou se ela vai ser como a febre amarela que você vacina uma vez e agora tem imunidade para a vida toda, né? Todo mundo trabalhou, 200 grupos de vacina pesquisando no mundo inteiro, 16 vacinas em fases clínicas, tudo isso feito sem que nenhuma etapa, nem de segurança, nem de controle de qualidade, né? O que nós temos que agora ver é um tempo decorrido e um recuo histórico para ver o dado ao qual eu me referi no início da minha intervenção, que é exatamente o dado de efetividade, que é a proteção conferida na vida real. Ou seja, daqui a três anos nós vamos saber quanto tempo dura a imunidade, se alguém teve algum efeito colateral tardio, não imediato. Então esses dados são muito importantes e só o tempo poderá prover essas informações.